Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje vai ser de faxina. Vou fazer aqui em casa aquela faxina pós-pintura. Aquela faxininha que a gente lava a casa para tirar aqueles pinguinhos de tinta que ficou pelo meio, né? Aqueles que sobrou. Então vai ser essa faxina que eu vou fazer hoje, tá bom? Então já deixa o like aí no início do vídeo, minha gente, e bora para mais um vídeo. Temos muito trabalho por aqui hoje. Eu estou pretendendo fazer a faxina, mas não vou jogar água na casa toda e sair arrastando com tudo, não. Porque senão eu vou ter que arrastar os móveis todos de lugar. Eu vou arrastar, mas não vou tirar do cômodo. É mais ou menos isso, tá bom? Vou fazer tipo uma lavagem a seco. Eu arrasto um pouco, aí lavo uma parte, coloco os móveis novamente para lá e vou limpando assim. Ele não está aqui hoje e eu não estou querendo me arrebentar demais. Puxando um cômodo para outro. Vou pedir a ajuda de Pedro Vito para ele me ajudar aqui a colocar uma cama em cima da outra. O que foi, mãe? Ele olhou para mim assim. É, você já fez isso comigo. Aí Pedro vai me ajudar. Aí eu vou arrastar a cama no quarto. Deixa eu mostrar. Olha como está, minha gente, as portas. Ficou branquinha. Deixa eu virar aqui para mostrar. Olha isso. Só que aqui ainda eu vou dar uma mãozinha de tinta, tá? Por isso que eu não tirei ainda as fitas. Aqui já foi dada duas de mãos. E vou dar mais uma, porque eu acho que está precisando. A gente olha assim. Parece que está perfeita. Perfeito. Deixa eu mostrar aqui a janela. Mas dá para ver assim um pouquinho a cor da outra tinta ainda. Então por isso que eu vou dar outra mão de tinta. Só que hoje eu estou de folga da pintura, né? Porque a tinta, não é que ela acabou. Ainda dá para dar uma de mão. Só que eu estou querendo só dar essa outra mão de tinta com o pincel novo. Aí ele vai ver se consegue trazer hoje. Se quando ele sair do trabalho, tiver ainda a loja de construção aberta. Aí ele vai trazer. Vai trazer mais tinta e também o pincel novo. Para eu dar a última de mão com o pincel novinho. Né? Aí tirei folga hoje. Não vou ficar parada, não. Vou lavar logo por aqui. E depois, se sujar, pingar alguma coisa, eu venho ir lá e limpo só o lugar onde estavam as portas, né? Ah, vou mostrar, minha gente, também o que é que eu estou usando para tirar os pinguinhos de tinta. Olha, fica bem prático. Bem melhor do que qualquer outra coisa que eu já vi. É o negócio que eu estou usando para tirar as tintas. Daqui quando eu estiver limpando, eu vou mostrar. Colocamos a cama, uma em cima da outra. Já ficou aqui esse espaço. Eu vou lavar esse espaço aqui. Depois, eu arrasto a cama para cá. Lavo o lado de lá. Depois, lavo o lado de cá. Arrastando a cama para lá. E assim eu vou lavando, ó. Porque nos pés de parede, normalmente, tem mais tinta, ó. Os pinguinhos de tinta. Aí, vou começar já nesse espaço aqui. E aí, vou começar já nesse espaço aqui. E aí, vou começar já. E aí, vou começar já nesse espaço aqui. E aí, vou começar já nesse espaço aqui. E aí, vou começar já nesse espaço aqui. E aí, vou começar já. E aí, vou começar já. E aí, vou começar já. Tô, tive que dar uma forradinha na cama de Pedro Vitor. Fica muito pesada. E aí, vou começar já. 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 Finalizei aqui. Nem vou tirar as capinhas da almofada. Nem a capa do sofá. Lá pra sexta-feira. Quando for fazer minha faxinazinha de final de semana. Aí, eu tiro. Porque como eu ainda vou dar uma pintadinha nas portas. Pode ser que respingue alguma coisa, né? Então, não vou correr esse risco de tirar. Aí, limpei esse lado de cá também, ó. Já. E falta esse aqui, ó. Nessa sala. Falta esse tampinho. Eu tô utilizando. Pra tirar alguma coisa. É isso aqui, ó. Eu tô com duas buchas. Mas essa daqui é perfeita. Pra sair a tinta, ó. Rapidinho, gente, ó. Ela sai. Sem fazer muito esforço. E o melhor é que sai também essas tintas de porta. Porque essa tinta da casa, ela é até fácil de sair. É, gente, tirar com qualquer coisa. Agora, as tintas da porta, os respingos que caem de porta. É bem mais complicado, né, minha gente? Mas eu tô conseguindo tirar também. E aí, gente. 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 Prontinho, ó. Finalizei por aqui também, minha gente. Ó, que já acabei. Eu não limpei no banheiro. Porque ele já tinha limpado antes. E nesse quarto aqui também, ó. Esse quartinho. A gente já tinha limpado. Quer dizer, eu já tinha limpado. Porque como tava minhas coisas tudo aqui em cima da cama. E eu queria colocar no armário. Aí, eu teria que encostar o armário. Pra encostar o armário, eu teria que limpar. Aí, eu limpei. Acabei que limpei lá. Aí, limpei tudo já. Tirei os pinguinhos que tinha por aqui. Fiz do mesmo jeito que eu fiz na casa. Então, gente. Vou encerrando o vídeo por aqui. Vou deixar pra tirar o forro de sofá. A capa da alfada pra lavar essas coisas. Lá pra sexta-feira. Porque eu já passo o final de semana com a casinha limpa. Amanhã ainda eu vou ter que pintar. Né? Como eu falei. Corre o risco de chapiscar algumas coisinhas. Então, eu vou manter. Não é só de cama tão sujo. Mas vai ficar. Depois eu lavo. Sexta-feira eu lavo. Né? E vai seguindo o barco. Aí, gente. Vou encerrando por aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E acompanhe o vídeo de hoje. Um cheiro no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.